O braço está conspirando ao seu favor. Chegou Make B Universe, a nova coleção de roboticário que traz o brilho do universo para você. Surpreenda-se com as sombras, super pigmentadas, que fixam e duram até 10 horas na pele, deixando a maquiagem perfeita por muito mais tempo. E também com o novo delineador em formato de eclipse, que facilita a aplicação para um efeito enigmático no olhar. Sem falar nos batons com acabamentos matte ou metálico, que conferem sedução e luminosidade aos lábios. Para completar, a nova coleção traz uma fragrância de puro encantamento. Patada de uma rosa em pleno espaço, sua essência é marcante e feminina, como de uma mulher na passarela. Vá até uma loja, visite o nosso site ou fale como revendedora para saber mais. Make B você linda e na moda. E o boticário, aqui a vida é linda.